Hoje eu vou te mostrar os meus pokémons favoritos aqui no Kaboomom Em sexto lugar temos o Alonand Armani Tan, que infelizmente ainda não recebeu o modelo Em quinto eu coloco o Storlax, porque além de muito fofo, foi um pokémon que me marcou muito nos primeiros jogos O quarto é ele mesmo, Umbreon, que sinceramente é a Evolution mais da hora e na minha opinião a mais bonita E agora meu parceiro, todo o top 3 é composto por iniciais Em terceiro lugar temos ele, o poderesíssimo Charizard, que sinceramente dispensa apresentações Em segundo um pokémon relativamente novo, o Deciduai, que na minha opinião é o de grama mais da hora de todos Em primeiríssimo, é ele, o sapo boladão Greninja